Comentário de Leonardo Meneghetti. Bom dia, Meneghetti. Bom dia, Benfica. Um abraço à nossa equipe, aos nossos ouvintes. É o que dá o clube ter processos letárgicos em suas decisões. Esse é o problema. O Internacional demorou, se amarrou, acabou se enredando em resultados ruins, que tirou o foco da direção momentaneamente na janela de transferências. O Inter está em vias de perder Cuejar, que seria uma grande esperança para a primeira volância colorada a partir de julho para o Corinthians. Aliás, é o segundo jogador num curto espaço de tempo importante que o Corinthians está tomando do Internacional. O outro foi Yuri Alberto e agora Cuejar. Daqui a pouco o Inter já vai poder pedir música no Fantástico e o Corinthians dê mais um balão. Agora, pior para mim não é perder o Cuejar, é a possibilidade de alternate. E o Lucas Dias informou que Bruno Henrique, ex-Palmeiras, eu lembro mais dele no Palmeiras, mas também lembro dele no Corinthians, não lembrava que ele havia trabalhado com o Mano Menezes nos dois clubes e eu acho que é um jogador muito abaixo do Cuejar. Não é só pela idade. Eu cada vez mais me coloco contra repatriar jogadores, salvo raríssimas exceções, especialmente aqueles que passaram pela dupla Grenal, quando não voltam num curto espaço de tempo, de um, dois, no máximo três anos, agora para sete, oito anos, já com 33, 34. Não é exatamente isso o caso do Bruno Henrique, mas ele é um jogador de 33 anos, o Cuejar tem 30 anos, o Cuejar a gente viu jogar no Flamengo, acho que o nível do Cuejar é melhor que o nível do Bruno Henrique. O que eu quero dizer com isso? Que o melhor Cuejar que nós conhecemos é melhor que o melhor Bruno Henrique. Eu não sei se o Bruno Henrique seria titular do Inter, não sei se ele joga mais que o Gabriel, acho que ele tem uma entrada na área adversária mais qualificada que o Gabriel, mas não sei se tem o mesmo poder de marcação. Cuejar eu sei. Cuejar hoje chega no Inter e é titular. joga mais que Gabriel, pode jogar mais que Arangues, que Johnny, que Matheus Dias, que Baralhas e Campanharo, nem se fala. Joga mais que qualquer um desses. E é um jogador mais vencedor, venceu mais aqui no Flamengo e muito recentemente. O Bruno Henrique saiu há mais tempo do futebol brasileiro. Portanto, a reposição que o Internacional está se encaminhando, ou está mirando, eu acho que mais uma vez o Benfica é equivocada. Pois é, Merigat, sabe que me parecia assim tão boa essa notícia do Cuejar, um cara tão qualificado, que eu até tinha um certo e receio. Será que ele vem mesmo? Que o Inter trate rapidamente de fechar. E aí você está certo, não fechou, não fechou, não fechou, perdeu. Tu acha o Cuejar um bom jogador? Acho ótimo o jogador. Então não interessa para o Inter. Então não interessa. Se é bom o Inter, se é muito bom, como está dizendo, não vai ser contratado pela direção do Internacional. Aí é difícil, né, cara? Aí é difícil. Eu estava falando com o Lucas Dias aqui, eu tenho muita expectativa sobre a volta do Internacional ao Beira Rio e será contra o Vasco no outro domingo, Merigat. Eu temo, é uma tese que está começando a elaborar, eu temo um afastamento do torcedor, vai se distanciar. Quatro horas da tarde. Maravilhoso. Maravilhoso. É domingo que vem, sem ser esse agora, o outro? O outro às quatro horas da tarde. O Inter tem o Santos e não tem o jogo. O Internacional. Eu não entendi o recado, Caliel. Por favor, fala o microfone aí, eu sou ruim para interpretar o recado. Começou a coletiva de Renato Porto. Ah, começou, Renato. Abraço, Merigat. Abraço. Daqui a pouco os donos da bola. Renato.